E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre decisões, tá? O Heroes of the Storm é um jogo de decisões como grande parte desses jogos móveis, mas aqui faz muita diferença, não vou falar aqui mais, mas aqui como a gente, de novo, não tem como farmar, algumas coisas assim, aqui pode custar tipo mais caro do que talvez nos outros, certo? E a gente vai ver o porquê. Eu peguei um jogo da MVP Black contra a MVP Miracle daquela GCWC que teve há pouco tempo atrás. O que acontece aqui? Vamos realmente entender o que acontece. A MVP Black, os dois times tem um tributo cada um, isso, um tributo cada um, certo? Quase 12 minutos de jogo, a gente tem os dois boss ali, um boss ali, o amarelinho aqui, ok? E o do outro aqui. Desculpa, como eles não mandam replay, vai aparecer o negócio do vídeo, mas tudo bem. E o outro boss aqui, ok? E o que acontece? A gente tá nível 14 contra nível 15, ok? E o que que a gente sabe? O que que a gente sabe aqui? No outro time, eles tem o Tassadar com o Wildan e o Rio do Malfurion, tá? Além disso, a gente tem o Shield do Tyrael. São dois tipos de Shield, do Tassadar e do Tyrael, certo? Beleza. E o que que a gente também sabe? A gente sabe que o Varian, no nível 16, ele destrói Shields. Ele tem uma habilidade que não só ele pode ativar, que ele joga e dá tipo um dano imenso contra Shield, como também os ataques base dele dão 200% de dano em Shield. Ou seja, o Spike do time da MVP Black vai ser imenso no nível 16, mas assim, muito, muito, muito grande. Mas assim, muito grande. Ou seja, tá? Nível 16 é o que eles querem. No nível 16 do outro time, vai ser ruim? Não, nunca é ruim. Fala, puta, nível 16, que pena, não quero. Não. Todo mundo tem talentos fortes no nível 16. Porém, o time da MVP Black é visivelmente, vai mudar a situação, tá? Porque agora eles estão tendo certos problemas. E que situação a gente tem aqui? A gente tem o time da MVP Miracle subindo pra fazer o boss. Tá? A gente vai dar play e a gente vai ver, ó. Eles estão subindo pra fazer o boss. Tá? Dá pra ver as pessoas subindo, ó. O Sniper aparece e eles sabem que o pessoal tá subindo. Não só eles sabem, como eles vão optar por contestar o boss. Agora vamos ver as opções que ele tem. O nível, a MVP Miracle tá level 15. O time da MVP Black tá nível 14. Ok? Se eles batalharem agora, eles têm chance de ganhar. Claro, porque eles estão no mesmo talento. Tipo, isso é óbvio. Porém, se eles perderem, tá? Vamos fazer as duas opções, tá? Vamos ver, digamos que eles vão contestar. Ok? Vamos contestar. Lá eles têm duas coisas que podem acontecer. Ganhar ou perder. Tá? Não é muito, muito, é... longe disso. Vamos à opção se eles ganharem. Então, digamos que eles vão lá e eles ganham. Ok? Se eles ganharem, o que vai acontecer? Eles vão pegar o boss. Matar um número X de pessoa. Vamos falar que eles mataram o time inteiro. Sei lá. Mataram 3, 4 pessoas. Pegaram o boss. Vão pegar o tributo que vai aparecer. Então, um boss mais o outro tributo. Então, dois tributos pra ele. O boss vai levar pelo menos o forte do top. Com 10 minutos de jogo. Basicamente, o forte do top. Se eles quiserem empurrar até o keep, eles podem tentar. Mas o time adversário vai reviver. Então, vai ser... Então, pelo menos o forte do top eles vão levar. E não só isso. Eles podem também levar o boss do bot. Porque se eles wipearem o time adversário, eles vão estar perto do nível 16. Mais do que o outro time. Ok? E eles vão fazer o que? Eles vão pegar o boss do top. Provavelmente de 16. O boss do bot e o tributo. Possível. Se o outro time não... É... Não sair da base. Vai ter nível 16 contra 16. Ou 17 contra 16. E eles estão ameaçando um keep. Essa é a melhor das hipóteses. No nível dessas pessoas, eles não vão ganhar o jogo. Desculpa. Eles não vão ganhar o jogo. Porque o outro time pode simplesmente ficar parado atrás do keep. Pegando o XP e esperando o nível 16. Pra contestar no mesmo nível. E você não quer arriscar numa situação dessa. Você quer sempre arranjar uma vantagem pra depois você arriscar. Ok? Essa é a melhor das hipóteses. Então, a melhor das hipóteses. Eles talvez levem um keep. Talvez. Talvez. Tá? E eles pegam os tributos e eles vão nivelar o jogo. Por que nivelar o jogo? Porque no momento que eles pegarem a maldição, vai estar zero tributo pra eles e um pro outro time. E vai estar tipo 17, 18 contra 17. Mas perto do 20. Mas não vão pegar nível 20. E eles vão ter três outros tributos pra esperar. Nível 20 contra nível 20. Pra depois voltar e batalhar. Ok? Essa é a melhor das hipóteses. A melhor. Vamos ver a pior das hipóteses. A pior das hipóteses é eles irem lá e eles morrerem. E o que vai acontecer se eles morrerem? Eles vão perder o boss. E lembrando que o boss pro outro time vai ameaçar o keep direto. Porque olha aqui. A MVP Miracle já levou o forte do top. Então eles já vão ameaçar o keep ali. A segunda estrutura somando das catapultas. Então pra eles é muito pior. Mas sim, muito pior. E se eles pegarem... E se o outro time pegar a maldição com o keep? O que que vai acontecer? Catapulta direto no core. Então é pressão constante no seu time. E não só isso. Eles vão... O outro time vai pegar o outro boss também. Que também ameaça o keep. Então... Digamos que... Se eles ganharem... A nota é... 4. Se eles perderem... A nota é 10 pro outro time. Então... É um risco que eles vão estar tomando desnecessário. Desculpa, mas é desnecessário. Tá? É... E o que que vai acontecer? O que que eles poderiam fazer? Eles sabem que o Whelan tá indo no boss do top. Eles podem pegar o boss do bot. Tá? Porque trocar boss é uma coisa super real. E por que trocar boss nessa situação deles é boa? Porque o Tyrael não está nível 16. Ele não tem o Holy Ground. Aquele negócio que ele pega o boss fácil. Eles têm o Faustade. Eles têm o Faustade. Entenderam? Eles que têm. Então eles veem que o Whelan tá no top. Eles vão no bot. Trocam o boss. Eles defendem o boss do top. Porque só o boss não vai fazer nada. E o outro time... Dificilmente eles vão atacar. Tá? Porque vai aparecer um outro tributo. E eles pegam... E o boss do bot deles vai levar o forte do bot. Dando XP. Tentando equivaler a situação. Pra pegar o quanto antes. O nível 16. Que é o que eles precisam. Tá? Então vamos ver aqui. O que que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso que a gente falou. Mesmo o Whelan tomando tipo o combo do boss aí. E tomando HP. Eles vão subir. A MVP Black vai contestar esse boss. Tá? A gente vai ver. Tanto que o Taçadar tá ali embaixo. Vendo se o outro time tá no boss. E se eles estivessem no boss. O Taçadar não podia fazer nada. Muito pelo contrário. Eles podiam perder. A MVP Black vai. A MVP Rekul sai. Fala assim. Fudeu. Eles chegaram. Só que eles falam assim. Porra. Eles que estão apanhando o boss agora. E eles estão nesse bolinho. E a gente pode. É. Juntar os caras. E aí o que acontece. É exatamente isso. O time da MVP Black. Usa o Gust. Pra empurrar as pessoas pra fora. Não conseguem matar. Tipo. Absolutamente ninguém. Eles vão perder o ETC. Vão perder o Varian. Vão perder o boss. Eles vão dar nível 16 pro outro time. Com o nível 16. E com o boss. Eles não só levam o Keep. Pegam o tributo. E mais pra frente. Eles vão contestar o boss do bot. E aí vem a segunda decisão. Que o time da MVP Black vai ter que fazer. Aí vem a segunda. Essa é a segunda opção. A segunda opção. Que a gente vai ter que ver. Já já. Olha lá. Ops. Aqui. O que que a gente vai ter? Nível 17. Contra nível 15. Não tá com nível 16 ainda. O tributo apareceu. O boss tá lá. O que que eles estão... Eles estão sob pressão. Eles sabem que eles vão pegar o tributo junto com o boss. Só que lembrando. Eles estão tentando batalhar sem pegar o nível 16 antes. Note que eles vão batalhar sem pegar o nível 16. Porque eles estão com medo de na hora que o outro time pegar o tributo. Eles vão pegar o boss. E de acordo com eles. Se eles pegaram o tributo junto com o boss. Acaba o jogo. O que não é realidade. Tá. Vários times nessa situação já defenderam o boss junto com o tributo. Porque lembrando que o core não desliga. O importante é que eles deveriam ter pego o nível 16 antes de batalhar. Note a diferença que ia acontecer. Lembrando que o nível 16... Com o nível... Olha. Eles vão batalhar. Muito dano. Ainda não aconteceu nada. Eles ainda não pegaram o nível 16. Já perderam. Já usaram o Z do Brightwing. E o Brightwing já apanhou. Eles ainda não estão no nível 16. No meio da batalha. Pegam o nível 16. E aí eles começam o teamfight. Que detalhe. Como já foi o tributo. E eles não defenderam o top. O catapulta tá indo no core. De novo o Malfurion mata o ETC. Antes do ETC poder fazer alguma coisa. Ele não lutou. E aí o que acontece. Como eles raramente usaram o nível 16. Eles basicamente não usaram. Porque eles simplesmente perderam o jogo antes. O outro time acabou. E ainda não conseguiram fazer nada. O Varian efetivamente não usou o talento que a gente viu ele pegando. O Shatter entrou. Que é o que destrói os shields. Então lembrando que muitos times optam. Por serem agressivos. Nessas horas. E a gente vê times como a MVP Miracle. E a Ballistics. Sempre jogam na melhor opção das duas. E é isso que a gente vai ver agora. Que os dois times vão batalhar. A MVP Miracle contra a Ballistics. A gente vai ver essas opções super safes. E aí o que você faz. Você sempre tenta ser mais esperto que o adversário. Às vezes não dá. Às vezes dá. Mas é sempre a melhor opção para o seu time. E o time que afoba. Normalmente costuma perder. Vamos ver lá na frente isso aqui. E aí o time que afoba. E aí o time que afoba. E aí o time que afoba. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto